Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, link tá na descrição e também tem grupo no Discord, mano. O link também aí tá na descrição, já entra lá no grupo e já segue o Samuka lá no Instagram. Olha, fechou? Rapaziada, vídeo passado a gente encontrou essa base do exército, que vai ser o nosso ponto de refúgio. A gente conseguiu encontrar no vídeo passado e no vídeo de hoje. O que a gente vai fazer, galera? Eu quero, mano, pegar os sobreviventes e trazer todo mundo pra cá, galera. Pra essa base aqui, que ela tá bem aqui, ó. Bana, ela tá muito longe aqui de Paletal Bay. Olha a distância, galera, que eu tô. Olha onde que é a base. E olha onde que é a minha base de Paletal Bay. Ela tá bem distante no mar, mano. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô até com o caminhão do exército. Eu vou pegar esse caminhão e vou tentar pegar os sobreviventes que tão aqui em Paletal Bay. E a gente vai tentar trazer pra essa base aqui, fechou? E também tem mais sobreviventes, galera. Tem os sobreviventes de St. Shores, mano. Tem que pegar alguns lá e levar também aqui pra base do exército, fechou? Só tem que tomar cuidado. Caiu airdrop e caiu o carro dos hostis, mano. Vai ter conflito ali, galera. Então, vamos tomar cuidado. E uma coisa também, consegui munição com o exército, tá? Consegui pegar bastante munição mesmo. Acho que só de pistola, que eu não consegui muito. O resto, ó. 150, 200, 300. Mano, de 12 que tem bastante, galera. O exército falou que tá usando muita munição de 12 porque ela é mais eficaz aí pra matar os zumbis. Tranquilo? Vamos embora. E esse aqui, mano, só tá com meio tanque, galera. Ah, e eu ia falar também outra coisa, né? O exército já tá indo embora daqui, ó. Tá vendo? Mano, muita coisa já foi embora, rapaziada. Muita coisa, mas muita coisa mesmo já foi embora, mano. Vambora. Vamos continuar da nossa... Eita, o que que é que ele é no chão, galera? Acho que é uma planta, mano. Tem um negócio azul ali na água. Vamos indo aqui. Ih, você que não deixou o like ainda, já deixa o like. Conto com a ajuda de vocês. Aí, rapaziada. Vamos embora, mano. Nossa senhora, ó, tem um zumbi aqui. Ai, carro dos hostis. Nossa, velho, eu vou bater de frente por eles. Galera, um tanto de zumbi vou bater de zumbi aqui, velho. Tem uma horda aqui, velho. Tem tanto que não vem na rodinha. Joga a granada, joga a granada. Ai, caraca. Pegador, pegador, pegador. Galera do céu. Bombardeia. Olha o bombardeio. Nossa, galera do céu. Que zumbi zaiadinha essa. Meu, meu céu, velho. Que isso, galera. A gente matou todo mundo praticamente já, mano. Toma, dá aquela sapecada boa. Galera do céu, olha isso, mano. Galera, tem uma plataforma ali em cima. O que é aquilo ali, mano? What the fuck? Tem um negócio lá em cima. Até a nave espacial ali. Vamos embora. E lembrando, galera, bora deixar o like, hein, mano. Reta final aí da nossa sétima temporada de zombies. Vamos salvar, né, a vida ali de alguns sobreviventes. Só bora. Uh, o brotou zumbi demais. Ai, caminhão. Aguenta essa aguinha aí, caminhão. Mano, a nossa base é gigante, galera. Que a gente tem aqui. E com a little baby, mano. Vambora. Mano, tem uma entrada que é por aqui, ó. Acho que é por aqui, ó. Ah, é ali, galera. Só subir essa rua aqui que já tem uma entrada. Eu acho que eu tinha um caminhão desse, né, mano? Aqui na base. Ó, tem como a gente até recrutar mais sobreviventes. Apareceu sobreviventes aqui do lado de palha também. Beleza? Tá aberto o portão? Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Galera, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Ó, tem dois sobreviventes aqui. Só que é a única coisa que eu tô preocupado, galera. Eu tenho muitos sobreviventes recrutados. Talvez, eu acho que alguns podem bugar, entendeu? Não sei se vai dar pra gente chamar todo mundo, ó. Deixa eu tentar chamar esses aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no mod dos homens é colocar todo mundo pra ficar follow. Quero todo mundo me seguindo, fechou? Eu acho que essa aqui já tá bugada, véi. Se a gente não conseguir mexer nela, é, ó. Você não presta mais não, minha filha? Você não tá me obedecendo mais não? Por que não? Por que não? Não tá me obedecendo mais esses dois aqui, ó. É porque eu recrutei muitos sobreviventes, galera. O máximo que dá pra recrutar nos homens são seis. Então, tá bugado, mano. Eu acho que eu recrutei doze. Então, seis vai me seguir e os outros seis não vai me seguir. Porque o máximo de sobreviventes que eu posso comandar aqui nos homens são seis, galera. E eu acho que eu recrutei doze. Vamos lá do outro lado. Mano, essa base aqui eu acho que ela foi pouco aproveitada, né? Eu fiz uma base desse tamanho gigantesca, galera. Uma base do tamanho de uma cidade. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz isso nos homens, mas... É... Meio que não precisa de uma base desse tamanho, mano. Não precisa, galera. Só se tivesse muitos sobreviventes, entendeu? Ó, cheguei aqui perto. Cadê? Beleza, galera. Depois de eu ter dado um reset aqui nos homens, mano, os sobreviventes voltaram a me seguir, galera. Eles não estavam querendo me seguir. Eu só tenho quatro sobreviventes no caso. Olha o que aconteceu. Eu tenho quatro sobreviventes nessa base que me seguem. Essas duas aqui, ó, não estão me seguindo. É porque, consequentemente, eu acho que elas não estão meio que seguindo, né? As minhas orientações, né? Quando eu mando, elas não estão fazendo nada. E os outros dois que eu tenho é esses aqui, galera. Que tá lá na base... Lá na base de Sandy Shores. Eu tenho que ir lá e buscar só esses dois. Aquela galera que tá aqui na base, eu acho que não vai ter como chamar eles, galera. Porque eles não estão recrutados no mod Zoms. Então, eles não vão seguir. Esse aqui tá cheio, né? Tem muita gente mesmo aqui na base de Sandy Shores. Então, eu acho que esse aqui... Por enquanto, a base de Paleto Bay, eu consegui pegar só esses quatro sobreviventes aqui, ó. Vamos meter o pé. Só aquelas duas ali, ó. Na verdade, aquelas duas que estão aqui e não quis vir comigo. A verdade é essa. Nossa, velho. Tá brotando demais os hostis pra cá, galera. Parece que os hostis já estão sentindo que a gente vai meter o pé do Apocalipse Zumbi. Olha isso, galera. Já o segundo carro, mano. Nossa, tem que matar eles, viu? Eu vou ter que matar eles. Acho que eles vão entrar na base, não vai? Olha, tá vindo direto, galera. Não, eles vão tentar entrar lá, ó. Não conseguiram, mano. O portão deve estar trancado lá na frente. Ah, meu Deus do céu, mano. Peraí, peraí que eu vou tentar matar eles daqui, ó. Para, 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 para aqui rapidão. Porque senão eles vão ficar me seguindo. Eles vão chegar lá na base... Na base do exército no mar. Sobe, sobe, sobe. Pega a metralhadora, pega a metralhadora. Mas já atira, gente. Já fica de combate, já fica de combate. Já fica de combate. Cadê, cadê, cadê? Boa, 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 boa. Vem. Segura o chumbo, moleque. Boa. Vambora, vambora. Galera, tá dando um barulhinho aqui, né? Eu acho que o meu headset deve estar descarregando. Deixa eu pegar o loot desses caras aqui, pelo menos. Pega tudo, pega tudo. Boa. Mário, por que vocês estão com roupa de praia? Galera, alguns dos sobreviventes estão todos com roupa de praia, mano. Ah, sabe por causa do que eu falei que a gente ia para o mar? E eles vestiram a roupa de praia. Vai, sobe geral, sobe geral, sobe geral. Vai, 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 vai. Vamos levar, galera, esses sobreviventes embora daqui. E lembrando, gente, você que não deixou o like ainda, já deixa o like com a ajuda de vocês. Nossa, depois eu vou ter que abastecer, né? Esse caminhão. Só, galera, que eu acho que eu não vou de caminhão lá pra Sunshores, não, mano. Talvez a gente pode ir pra lá de helicóptero, entendeu? Desce devagar, devagar. Nossa, então, infelizmente, ficou duas sobreviventes pra trás só, né, galera? Mano, ficou duas sobreviventes pra trás só, galera. Essas duas aqui, ó, não querem me seguir. Então, deixei pra trás, mano. Acho que elas estão com medo, né, do exército fazer alguma coisa com elas. Vamos embora. Vamos botar caminho por aqui. Acho que eu vou passar por aqui, ó. Porque se eu for passar ali pela água, assim, o caminhão vai acabar estragando ainda. Vambora, galera. Vai devagar, desce, 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 desce. Nossa, velho, aqui vai dar pra descer? Ui, caraca. Nossa, galera do céu. Quase que eu até estrago o caminhão, mano. Nossa, tá dando sede e fome. Vamos lá, Cleo Walter, bebe aqui, ó. Eita, poxa, eu tô sem água, galera. Vai no Pancake Food. Galera do céu. Eu tô sem água, mano. Água limpa, né? Eu só tô com água suja. Então, eu tenho que ferver. Vai que vai, vai que vai. Mano, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, galera. Deixa eu parar em cima desse zumbi aqui. Mano, eu vou colocar só o meu headset pra carregar aqui. Porque ele tá dando barulhinho, né? E ele tá descarregando. E, galera, o que que eu vou fazer, mano? A gente vai deixar esses sobreviventes aqui na base do exército. A gente vai ter que ver se a gente vai pra outro local onde que o exército tá indo. Agora, eu não sei se eles estão indo pro porta-aviões. Que é esse local de fuga deles, né? Um porta-aviões ou alguma ilha, mano. Pode ser alguma ilha também, galera. Então, a gente vai ter que ficar ligado nisso aí. Beleza? Vamos embora aqui, ó. Vamos... Eita, poxa. Deu alguma coisa ali, galera. No modzombis. Não sei o que que deu. Ah, mas o zumbi está ali, ó. Ih, deu algum cungue aqui no mod. Vamos embora, vamos embora. Levaram aqui esses sobreviventes. Mas parece que tá funcionando o modzombis ainda, galera. Pode ter sido algum outro mod que eu conflito aqui com o modzombis. Beleza, ó. Já vamos deixar aqui. Pronto, mano. Vou ter que colocar todo mundo aqui, ó. Desce todo mundo. Isso aí. Deixa eu ver aqui, galera. Mano, eu nem explorei direito essa base. Só que agora, galera, a base tá praticamente vazia, né, mano? Não tem mais nada aqui em cima. Agora a gente que tá comandando aqui a base... A base do exército. O exército já praticamente foi embora. Mano, agora eles vão ter que voltar pra buscar a gente, né? Peraí, peraí. Aqui não tem nada. Ah, galera. Acho que aqui podia ter submarino, não? Deixa eu subir aqui. Essa parte de baixo eu não fui. Quer nadar, né, mano? Você vai ficar embaixo, otário. Não pula lá embaixo, não, rapaziada. Pelo amor de Deus. O cara desceu, galera. Pulou ali, mano. Nossa, tem armamento ainda, tá vendo? Mano, mas o exército já deu uma limpada boa aqui na base. O exército foi embora, galera. Mas eu acredito que ele vai voltar aqui pra buscar a gente, mano. Mas o bom que eu tenho jato também. Aí, ó. Acho que faltam agora só essas caixas aqui pro exército buscar. Galera, os sobreviventes... Olha! Ah, então é por isso que eles vêm, né, galera? Com roupa de piscina. Todo mundo pulando na água. Que beleza. Que beleza. Agora eu vou ter que depois lá embaixo buscar os quatro, galera. O exército é cambada de filha da mãe, não é, mano? Pela madrugada. Rapaziada, o que que acontece, mano? Agora, o objetivo de hoje foi concluído com o sucesso. Que era pegar os sobreviventes, né? Aqui, de Palaito Bay. Agora falta a gente pegar os sobreviventes de Sandy Shores, rapaziada. Que fica bem aqui, ó. Sobreviventes de Sandy Shores. Tranquilo? Mano, acho que já vou até pra lá. Só que a gente tinha que ir, galera, de helicóptero, né, mano? Vamos pegar o helicóptero aqui. Pera, eu não tava com os helicópteros aqui? Oxi! Deixa eu olhar ali no fundo, galera. Se tem um helicóptero. Galera, tem um helicóptero aqui, ó. Vamos pegar ele. Nossa Senhora! Poxa, velho, que capote foi esse? Vamos pegar esse helicóptero. E a gente já vai lá pra base de Sandy Shores pra salvar, né, os dois sobreviventes que estão lá. Lembrando, vai dar pra gente salvar apenas aqueles dois lá que é azulzinho, galera. Não vai dar pra salvar todo mundo da base, tá? Porque aqueles sobreviventes da base, mano, eles não me obedecem. O problema é esse. Se todo mundo me obedecesse, né, eu salvava todo mundo. Mano, e tá todo mundo nadando, velho. Pelo amor de Deus. Por isso que eu vi que esses sobreviventes, galera, tava com a roupa, mano. Tava com a roupa de mergulho, a roupa de nadar. Tudo de biquíni, tudo de short de praia. Vamo lá, vamo lá, vamo lá nas 6 Shores agora, né. É, galera, abandonado essa base, hein, mano. E o tanto de carro, velho, que tem nessa base aqui, os paletores de ônibus. Meu Deus do céu. Vou cortar a caminha aqui. Eu não vou nem subir muito, não, galera. Que esse helicóptero, ele é pesado, é um pouco difícil da gente subir ele. Então, vou bem de boa aqui. Deixa eu ver a primeira pessoa. Tá tudo ok aqui, né, mano. Não sei em quantos lugares, galera. Nossa, eu acho que esse carro com o Robin aqui não vai dar. E esse helicóptero, mano, que o exército deixou, parece que ele é de carga. Nossa, tá parecendo muito que ele é de carga. Agora tá dando outro barulho, headset. Barulho, esse headset aqui aqui tá bugado, galera. Tudo ali que tá fazendo barulhinho. Beleza, ó. Sandro Shores tá logo ali na frente. Vou dar uma urgência de pousar ele. Vou pousar ele atrás da base. Ó, tá aqui, galera. Eu já tô vendo a base, mano. Não sei se vocês já estão vendo. Mas tá bem aqui, ó. Tá bem na minha frente. Ela tá ali, ó. Depois daquele montinho ali de pedra, eu já tô avistando a base já. Vocês me veem que esse helicóptero, ele também é bem lento. Na hora que eu chegar ali na base, galera, dos sobreviventes, né? A base tá batucada. Aqui em Sandro Shores, eu vou ter que... Perder água, mano. Nossa, oi. Vamos sair fora, headset. Vou ver se eu consigo beber água, galera. Ele perder água, né, na verdade. Ó, tá já vamos descendo. Mano, engraçado que a base parece que subiu. Cadê a base? A base aí, ó. Chegamos. Vamos fazer um cruzo aqui. Quero pousar bem atrás. Vai devagar, 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 devagar. Aí, pousa, pousa, pousa. Fechou, galera. Mano, aqui só tem dois, né, no caso. Eu vou salvar esse Cargobob aqui. Deixa eu salvar ele. Salva, salva. Fechou? Vai que ele some, né? Aí ele já tá salvo. E aí, sobreviventes? Eu vim buscar vocês, mano. Resgatar a vida de vocês. Vambora, a gente vai fugir desse apocalipse. Cadê eles? Mano, só falta esses aqui também não tiver me obedecendo. Se não tiver me obedecendo, é sacanagem. Pode abrir, abre, abre, abre. E aí, mano? Nós vamos partir fora, hein? Vamos partir fora. Eita, poxa, deu encochada neles aqui. Ah, galera. Eu não sei se eles vão funcionar porque aquela hora tinha aparecido um aviso, né, mano? Dos sobreviventes. Mas vambora, vambora. Esses dois aqui vai dar porque eu tô com quatro. Mas esses dois dá seis. E seis é o máximo de sobreviventes que dá pra comandar aqui nos homens. Então, acho que vai dar certo. Vamos só ferver água aqui. Olha o tanto de sobreviventes, galera, que tem nessa base, mano. Infelizmente, a gente vai deixar eles pra trás aí. Ferve tudo. Depois eu vou tentar, mano. Eu vou tentar levar o máximo de sobreviventes possíveis. Ó, galera. Eu consegui ferver água. Cluck match. Faz umas duas aí. Bandagem não deu, né? Bandagem usa uma bebida. Bebe duas águas aí. Fechou, galera? Galera, mano, eu vou ficar aqui por enquanto na base desses sobreviventes aqui. Eu vou tentar, galera, no próximo vídeo, arrumar um jeito mesmo de tentar levar o máximo de sobreviventes que estão aqui nessa base. Colocar no Cargobob ou até mesmo arrumar um ônibus ou aquele caminhão. Eu não sei se aqui tem caminhão, né? Aquele caminhão do exército aqui não tem, galera. Mas eu acho que, não sei, aquele Cargobob eu vou fazer um teste pra ver se eu vou conseguir colocar o máximo de sobreviventes possíveis dentro do Cargobob pra gente levar lá pra base do exército. E da base do exército a gente vai fugir aqui desse apocalipse zumbi dessa sétima temporada, beleza? Vamos que, ó, vou ficar nessa base por enquanto. Vamos ficar aqui hoje, né? Nessa base de sobreviventes. E no próximo vídeo eu vou tentar levar o máximo de sobreviventes lá pra base do exército em Paleto Bay. Beleza? Galera, ó, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, rapaziada. Mano, vamos montar uma palavra, né? Fuga do apocalipse. Pode deixar essa frase aqui no final do vídeo pra quem tiver comentando, né, essa frase. Eu vou tá dando um coraçãozinho aí pra vocês, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha também, né, o canal pra geral aí, pra gente bater logo aí. A gente tá rumo, né, os 600 mil inscritos. Então, bora deixar o like e compartilha o canal aí também. Beleza? Então é isso, galera. Falou e fui!